Mas só um vídeo em lugar totalmente aleatório Fala galera, estamos com mais um vídeo E hoje nós vamos continuar a série de Lumia E olha o que aconteceu Sem querer, aconteceu alguma coisa Então galera, já deixa o like, inscreve o canal e ativa o sininho Porque pelo jeito, ó gente Ó galera, parece que tá acontecendo um Eu não vou falar o nome, mas acho que vocês já sabem Gente, quando ela já olhou, saiu o coraçãozinho Tá na cara o que vai acontecer Eu tenho que ir junto, gente Eu preciso ir junto, cara Sempre eu, sempre eu, eu e eu e eu e eu Vamos O que que houve, gente? O que que houve? O que a gente tá fazendo, gente? Eu só fui ver, gente Eu só fui ver Eu só fui ver o que tinha aqui, gente Eu não queria mais nada Afinal, eu tinha que vir pra cá Olha, olha que legal Nem eu sei Eu vou ter que seguir tudo Você fala tudo o que eu não sei falar Ai, não sei Ai, não sei Ai, provider luz Ai, deixa Ai, tudo em inglês Eu não sei nada em inglês Gente, estão me puxando Estão me forçando junto Ai, no lanchinho Que gostoso, gente Que gostoso Gente, eu não quero nem saber Na conversa Eu não quero nem saber O que vocês estão falando Eu só quero ir logo Pro meu ginásio O cara come a pizza Só que ao mesmo tempo Não come Vocês ainda estão falando Não acabou, não Não acabou, gente Gente, o que vocês querem Eu não fui embora Ah, não Foi sim A líder de ginásio Gente, eu só sei Porque ela é muito da hora Gente Gente Pelo menos eu entendi Uma coisa que ela falou Ela é a líder de ginásio Não enfrentei Uau Quem é aquela É a senhorita no Nossa, a senhorita vilã, né Se eu tiver que lotar com ela Meu time tá tudo cagado Gente, é sério Tá tudo ruim no meu time Lembra o vídeo que eu Como posso te dizer Eu não sei como explicar O vídeo que eu Eu mostrei Como encontrar o gatinho preto Eu não mostrei Mas eu mostrei onde que ele fica Então Na volta eu fiquei tudo Ralado É sério, gente Ficou tudo ruim A gente não vai batalhar, né Ótimo Agora somos uma equipe Somos uma equipe agora Ai, aleluia Acabou a batalha de eu contra eles Sei lá mais o que Porque hoje nós vamos Enfrentar o ginásio E acabou Ai, não Mais conversa Ai, até me esqueci Desse carinha aí Tô escoletando As pedras Bem, eu presumi Desse dia O que eu faço Agora sim Acabou Ufa Finalmente Eu não tenho que ver A tua bicha Quando sair daqui não, né Porque meu time Tá todo lascado Tá tudo ralado Então se embora, gente Se embora Se embora Que eu não tenho dia todo Vamos, vamos, vamos Só olha meu time Nunca Não Tem quatro derrotados Você acha que eu vou derrotar O ginásio Com quatro bichos derrotados E é claro Que eu não vou desse jeito, né Gente Eu comecei a juntar Um money Curo aqui, né Eu tenho bicho aqui, gente Que eu nem sei se eu tenho Nossa, eu tenho Tenho dois bichinhos aqui Pra falar a verdade Nem eu sabia que eu tinha Ô moço Precisa de tudo Que você tem De poção de cura Tá, toma todo meu dinheiro E me dá as coisinhas Obrigado Valeu, é nóis Tchau Gastei todo meu dinheiro Gente Então se embora Que o ginásio Imitação péssima Mas é o que temos Pra hoje Quem é tu, mano? Quem é tu? Vamos, deixa eu entrar Que eu quero ver logo O que eu tenho que fazer Tô vendo que coisa Ser feia aqui Eu nem sei Que tipo é o ginásio Gente Eu nem sei Qual é a minha estratégia Ainda nem tem estratégia Tô vendo que vai ser Coisa ruim Vai começar o jogo O seu Tá O meu objetivo É encostar naquele cois Então Eu posso controlar os dois É isso que você tá me falando Tá, então Alguma coisa tem que ficar aqui Aqui, ó Troca pro robô Aí Eu tenho que colocar Alguma coisa pra ficar aqui Não Eu não sei controlar Tá Fica um robô Aqui Eu troco E eu fico aqui NÃO Gente É muito difícil pra mim Ótimo Agora eu fico aqui E clico aqui Ah tá Dá pra empurrar O blanco É isso que eu vou fazer Coisinhas Não dá pra empurrar Vamos gente Vamos com sacrifício Tá Eu vou ter que ficar preso Fazer o que? Fazer o que? Ah Agora isso daqui fica aqui E isso daqui fica aqui E agora E agora Passamos Agora Agora é contra Meu Deus Agora é só as autoridades Que brigam comigo Olha os tiros das polícia Bem forte Level 28 Nem eu tenho Bicho tão forte assim Mas simbora Simbora Que eu não sou fraco Você Você é ginásio Tipo o que? Eu fui elétrico E fogo Ô cara O que você tá fazendo? Eu não sou fracote não Vem aqui Que eu te dou Um soco de labaredas Que batalha emocionante hein Nem tem uma música Pra acompanhar Não né Não né Vamos galera Vamos que aqui 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 Vamos ganhar Nossa gente Essa foi a batalha mais fácil Não Mais fácil não Já teve Bem mais fácil Que eu já teve Aqui no jogo Nossa Foi humilhado hein Policial Ah tem mais um Ah tá Só pra não ser humilhado demais Ele tem mais um Tá gente Vamos acabar logo Com a festinha Que eu não tenho O dia todo Tá bom? Ou melhor Ai Eu não sei como explicar Vamos Eu não tenho o dia todo Mas então bora Simbora Que esse vídeo Tem que acabar Uma hora Vai acabar o vídeo Sim claro Eu vou recarregar Minhas forças Calma galera Calma Calminha Calminha Que uma hora A gente chega Vamos Simbora Simbora Será que eu ainda Tenho que carregar Gente Vamos Vou carregar Minha Gente Na velocidade Na luz Né Agora é só Dar um soquinho Nele E está tudo Resolvido Não Agora você está De sacanagem Comigo Né Não Você está De sacanagem Com a minha cara Bicho Eu vim Preparado É claro Que eu não via Sem proteção Na cura Nossa Eu tenho que recuperar Bastante Né Recuperar Mais do que eu pensava Vamos Vamos que é Mostrar Vamos que esse bicho Ai não Ainda tem mais um Né gente Tem mais um ainda Você está olhando Para baixo Você está triste Coitado Vamos lá galera Então Ah gente Esses bichinhos São fraquinhos São fraquinhos Vamos 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 Que vai sair A batalha Mais fácil Que eu já Te vi Em toda A história Desse jogo Ai 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 Me dá um tapa Eu te dou um tapa Me dá um tapa Eu te dou um tapa Beleza Vamos Gente Essa batalha Está épica Isso aí É Vamos Ganhamos Ganhamos Do jeito mais demorado Mas ganhamos Eu Eu senti saudade Na ação Tá gente Eu só vou avisando Que eu senti saudade Na ação Level Quem chegou no level 20 Calma aí Nossa Foi tão fácil A batalha Eu joguei Uns mil Sei lá quanto Gente Vale a pena Vale a pena Espero que vocês Gente Esse foi seu final No vídeo Espero que vocês Tenham gostado No vídeo Deixe seu like E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau